Olá, a paz e o Senhor Jesus a todos! Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você também pode nos acompanhar, além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão, pela TVRO no canal 126 e pela SkyLivre no canal 85. E no programa de hoje, eu trouxe aqui uma convidada que vai conversar comigo sobre o tema Oncologia e a Nutrição. Seja muito bem-vinda, Gislaine, ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, antes da gente iniciar o nosso tema, eu gostaria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo a sua área de atuação. Sou nutricionista oncológica e também renal. Atuo desde antes de me formar nessa área da Oncologia, a qual me apaixonei, fui introduzida e é complexa, mas é muito gostoso se trabalhar quando a gente vê o que a nutrição pode fazer de tão positivo para esses pacientes durante o tratamento e pós-tratamento também. Muito interessante. Então, para a gente iniciar aí, qual seria a definição de câncer? É um tema bem complexo, como você disse, porque às vezes tem muitas pessoas que ficam ali aflitas com esse nome, mas o que seria o câncer? É um termo utilizado que abrange mais de 100 tipos de doenças malignas, que tem em comum o crescimento desordenados das células, que podem invadir os outros tecidos, os órgãos, próximo como também à distância. E como é que surge o câncer? Então, a partir de uma mutação genética no DNA, que tem essa alteração da célula, que passa a receber instruções erradas para as suas atividades. E qual seria uma causa? Então, há diversas causas, né? Tanto externas, que 80%, 90% é causada por conta disso, então estilos de vida, né? O que inclui sedentarismo, trabalho, alcoolismo, tabagismo e principalmente, né? A alimentação. E fatores internos também, que hormonais, que também precisam que esses fatores externos influenciem os fatores internos. Entendi. E em relação a tratamento, quais são os tratamentos que a gente tem hoje? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia e hormonioterapia e também transplante de medula óssea. Então, assim, ao receber o diagnóstico, a gente tem que pensar também que já existem tratamentos e tratamentos avançados, inclusive disponíveis pelo SUS. Muito bom. E, assim, de acordo com o tipo de câncer, é que vai ter aí o tipo de tratamento, então, né? E são feitos exames, biópsias, vários exames para o médico e também o cirurgião definir qual tipo de quimioterapia e também tem os protocolos. Se vai fazer quimio e rádio, se vai fazer quimio, cirurgia e depois radioterapia, se vai ser quimio, posteriormente hormonioterapia. Então, são passos, né? Do tratamento. E tem algum impacto aí em relação à alimentação e o surgimento da doença? A alimentação e a nutrição inadequada são classificadas como a segunda causa de câncer, né? Que pode ser prevenida. Então, dentre os fatores, a alimentação é a segunda e que pode ser prevenida. E isso são dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E como que deve ser, no caso, a alimentação? Então, a nossa alimentação buscando, partindo do princípio de alimentação saudável, uma alimentação de origem vegetais, com grãos, frutas, né? Verduras, legumes. E a gente tem algo muito rico aqui no Brasil que é o guia alimentar da população brasileira. Pouco conhecido pela população, infelizmente, que até tem a parte resumida, que são os 10 passos para alimentação saudável. Às vezes a gente consome tanto conteúdo da internet, tem comprovação científica, de blogueiro, aquela... com tanta dificuldade, tirando tanta coisa desnecessária e introduzindo tanta suplementação. E a gente tem um material tão importante que é o guia alimentar da população brasileira, que é literalmente para a população brasileira, foi estudada aqui com nossa cultura, com os hábitos brasileiros, com os alimentos que aqui tem, com as estações que aqui tem. Então, é muito rico. É uma fonte confiável e assertiva que a gente pode ler, ter acesso e aprender a se alimentar melhor. Eu acredito que hoje em dia, na população, tanto brasileira quanto lá fora também, os produtos industrializados, eles estão muito em alta, né? E o risco de doença vem aumentando por causa desse consumo, né? De alimentos mais industrializados. Então, a gente deveria tomar mais cuidado, né? Esse guia é super importante, né? E, assim, está disponível para todo mundo, quem quiser olhar na internet, os 10 passos de alimentação saudável, já fica a dica aí para você de casa. Em relação ao primeiro contato ali com o paciente e o nutricionista, o que é feito? O paciente, ao ser encaminhado, e deve ser imediatamente encaminhado, quando chegar no oncologista, tendo o diagnóstico, já encaminhar para toda a equipe multi. E, ao chegar na nutrição, a gente faz uma avaliação nutricional para ver o risco de desnutrição desse paciente, que a maioria dos pacientes desnutrem, né? Um dos sintomas e sinais que tem do câncer é essa perca de peso, sem justificativa, sem uma diarreia, sem um vômito, é de forma involuntária. Então, o paciente, muitas das vezes, já chega desnutrido. Então, a gente tem que fazer essa avaliação para poder ter a melhor conduta, junto também com a definição do tratamento. Muito bom. E qual é o impacto aí, durante o tratamento, o impacto nutricional que o paciente vai ter? Então, o déficit nutricional do paciente durante o tratamento está associado, já comprovadamente, que tem uma resposta menor ao tratamento, um desfecho clínico pior também. Então, quando o paciente adere à terapia nutricional, quando o paciente chega no profissional de nutrição, que a gente consegue, porque o nutricionista, durante o tratamento, ele tem que ter um olhar do paciente hoje e qual é o tratamento. Um exemplo, o quimioradioterapia, que a gente sabe que vai ter muitos sintomas por conta da rádio, então eu tenho que saber que mesmo esse paciente hoje, estando bem, com IMC bom, pouca perca de peso, ele vai perder peso, porque ele não vai conseguir se alimentar. Geralmente, depois da 12ª sessão de rádio, ele começa a sentir disfagia, a xerostomia, então dificulta demais. Às vezes, até sendo necessário, entrar com a via alimentar. Então, eu estou olhando o paciente hoje, mas eu tenho que saber como é que o paciente vai ficar ao decorrer, até mesmo para poder fazer um retorno mais próximo. Ele fala, não, eu estou bem. Eu falo, tá, mas a gente precisa ver você toda semana, porque um paciente fazendo quimioradioterapia é um paciente essa semana, semana que vem é outro, semana que vem é outro. E a gente tem que ver quais vão ser os sintomas dele para poder manejar ou intervir até com a indicação de uma via alimentar. Eu acho que é por isso que é interessante, né, além dos outros profissionais, ter o profissional de nutrição ali acompanhando esse paciente, né. Muito importante. O olhar da nutrição com o paciente reduz demais os sintomas, porque o médico não tem como ele dar conta de tudo, né. Então, tem um psicólogo ali, porque não é um diagnóstico, e sofrimento psico também faz com que o paciente coma menos. É muita coisa para o paciente gerenciar. E quando tem uma equipe ali, que olha cada necessidade do paciente, ele passa muito melhor pelo tratamento. E por que o paciente oncológico, ele vai se alimentar menos? Tem muitos fatores, né, muitos mesmo. Mas já vem com a anorexia, por conta do sistema nervoso central também, que acaba sendo potencializada, principalmente por conta dos efeitos colaterais do tratamento mesmo. A quimioterapia, que vai dar muita náusea, vômito, às vezes diarreia, alteração dessa flora intestinal. Então, vai ter uma menor absorção dos nutrientes. Então, fica aquela digestão mais lenta. A mobilidade do intestino também fica reduzida. Então, acaba que tudo contribui para que o paciente coma menos. E a gente pensar de todo o catabolismo da doença também, que é uma doença que tem um catabolismo muito rápido, muito alto. Principalmente, por exemplo, se for um câncer de pulmão. Então, o paciente está ali, por conta da doença, depletando toda a massa muscular, massa psiquelétrica, e também não se alimenta. Então, ele não atinge o que precisa, nem para manter o peso. Além disso, eu acredito também que deva ter muita ligação com o fator psicológico, né? Porque receber um diagnóstico de câncer não é fácil, né? Então, a pessoa fica também mais debilitada, eu acredito. Tem que cada um lida de uma forma, né? Tem gente que se apega à parte da religião mesmo e se agarra nisso. Tem gente que é um familiar. Tem gente que também vai no Google e já acha que vai morrer. Tem paciente que a primeira quimioterapia, assim, desaba no choro. Às vezes eleva a pressão e tem que suspender, né? Para uma próxima semana ser reavaliado por conta de fatores emocionais. Então, ali também o psicólogo é importante demais. Psicólogo e fono, junto com a nutrição, atuam muito junto. Porque, às vezes, eu vejo que não é uma demanda da quimioterapia que está dando muitos sintomas. É totalmente emocional. Porque ele recebeu o diagnóstico. É o que ele pensa. Eu vou ficar magro, sem cabelo, desnutrido, né? Aquela aparência de doença. Tem paciente que eu já ouvi que não quis passar a sonda porque vai ficar com cara de doente. Deus! Gera um constrangimento muito grande. E tratamentos, eles precisam ser feitos, né? Até mesmo para uma melhora do paciente, né? A nutrição também entra muito nisso. Porque faz com que quando o paciente adere, a gente consegue acompanhar. Porque tem muito isso, né? A aderência do paciente durante a terapia nutricional, durante todo o tratamento. Porque, às vezes, é tanta coisa para ele dar que ele deixa um pouco a nutrição. E a gente tem que estar ali, sempre captando esse paciente. Quando a gente consegue manter um bom estado nutricional, minimizar essa perca de peso, esses efeitos colaterais do tratamento, menor chance de redução do quimioterápico, menor chance de ter que pausar o tratamento para recuperar e dar início. E a gente sabe que o tempo é crucial durante o tratamento, durante o diagnóstico e também durante o tratamento. A gente não quer que esse tratamento seja reduzido ou interrompido. Ou até mesmo quando o paciente está fazendo quimio e vai fazer uma cirurgia. São cirurgias, geralmente, de médio, grande porte. Então, é aquele que eu falei no início. É saber o caminho que o meu paciente vai trilhar. Então, eu tenho que conduzir ele nisso. Então, quando acabou a quimio, dá o tempo de precisar, né? De pré-operatório, esperar os dias que precisa para poder fazer a cirurgia. E não ter que esperar recuperar o estado nutricional para, então, marcar a cirurgia. Então, diante disso, como que deve ser feito o tratamento nutricional? Avaliar os sintomas. Como eu falei, a gente acompanhando ele, qual é o sintoma que ele vai ter? Vai ficar mais nauseado? Vai ser uma diarreia, uma constipação, uma xerostomia? Então, qual é o sintoma do meu paciente? Aí, vem o manejo nutricional diante disso. Frisando também o conforto desse paciente com a dieta. A alimentação não pode se tornar um problema durante a alimentação. Às vezes, eu viro mediadora durante o consultório, porque a família... O não comer dá mais sensação de adoecimento. Então, isso afringe muito o familiar. Só que também o paciente, às vezes, não consegue comer de verdade. E, lógico, a gente faz muito uso de suplementação para poder atingir as necessidades nutricionais do paciente. Só que isso gera muito sofrimento no familiar, porque quer que ele coma. Porque tem que comer o arroz, o feijão e a carne. E, às vezes, bate, fica querendo aquela aparência horrorosa e quer que o paciente coma. Então, às vezes, eu viro uma mediadora ali do familiar, do cuidador, com o paciente. Porque eles têm que entender também essa parte do paciente, né? Tem. Às vezes, eu já perguntei, você comeria? Tá. Vou colocar no lugar do outro, né? Isso. Porque sai daquela... Daquele... Aquele pensamento, né? Ali de... Não, ele tem que comer. Isso. E, na verdade, né? Não é que ele tenha que comer. Ele precisa estar bem, né? Isso. Então, sai desse sofrimento só de focar na alimentação, mas entender o tratamento como todo. Acolher esse paciente. Exatamente. Que a família tem um papel importantíssimo durante o tratamento. Muito importante. E é possível ter uma qualidade de vida para esse paciente oncológico relacionado à alimentação? Sim. O manejo nutricional, durante o tratamento e até pós... Então, durante o tratamento, aquele passo a passo de acompanhar quem vai ser esse paciente, qual vai ser os sintomas. E, principalmente, eu acho uma coisa bacana de se pontuar a importância da hidratação durante o tratamento. Eu sempre falo para os meus pacientes. Sabe qual vai ser quem vai ser sua melhor amiga durante o tratamento? A água. Se você se hidratar, manter uma boa hidratação, você vai eliminar essas toxicidades, menos efeito colateral você vai sentir. É a diferença clínica de um paciente hidratado, de que entendeu isso desde o começo. O paciente que bebe pouca água, que não atinge a quantidade suficiente que ele precisa, é muito grande comparado aos sintomas. Se ele tem menos sintomas, mais fácil para ele se alimentar, mais fácil manejar esse paciente. Muito interessante. E, assim, né, para a gente finalizar, tem alguma vivência, você como nutricionista nessa área, que você queira falar, queira complementar? Pegando bem o gancho da nutrição, eu sempre vendo hoje, né, a nossa realidade, na nossa profissão, trazendo para a realidade oncológica, eu vejo muito a questão da suplementação. A suplementação durante o tratamento é essencial, mas tem que ser assertiva. Então, chá de todo tipo, babosa cozida, eu já vi coisas, paciente chegar lá comendo coisas, que eu pera ainda, deixa eu ver que alimento é esse, deixa eu pesquisar. Folhas, então, tem que ter cuidado por conta da interação com o quimioterápico, também com algum risco renal, risco cardiovascular, então, tem que saber. O paciente oncológico não pode tomar nada que seja antioxidante durante o tratamento. E quando a gente entende que a doença, o câncer, é um conjunto de mais de 100 tipos, então, eu posso ter um tipo, você ter outro tipo. E, às vezes, até se é a mesma doença, mas o tratamento proposto é diferente. E nossa individualidade também bioquímica, cada um responde de um jeito. Então, o que serve para você, muitas vezes, não pode servir para mim. Então, assim, a suplementação, que é onde eu vejo mais, que aparecem chás, garrafadas, essas garrafadas, esses chás, que são distribuídos nessas vendias, que muitas vezes a fiscalização não é tão boa, tão efetiva. Então, ah, é a planta, mas que parte da planta? Qual é a concentração que é utilizada? Para aquele peso do paciente, qual a dosagem? Muitas vezes não sabe dizer. Então, a gente sabe hoje que o modo de proteína é super assertivo, o ômega 3 está mais de comprovado a sua eficácia durante o tratamento. Eu falo que é duas bases, né? O modo de proteína e o ômega 3, mas também é um bom carboidrato, né? Tem que ser utilizado. Então, o olhar tem que estar nisso. E, muitas vezes, o menos é mais quando vem da suplementação. Muito bem, então já fica a dica aí, gente. Procura um profissional da área para a gente não sair aí comendo o que não deve, né? A gente precisa de saber o que cada um pode consumir ou não. Então, para a gente finalizar o programa, geralmente eu gosto de deixar um texto bíblico para a nossa reflexão. E hoje vai estar lá em Salmos 103, versículo 1, que nos diz assim. Queridos, falar de saúde e doença é sempre uma questão bem delicada de se falar. Algumas doenças nos trazem preocupação, medo e insegurança. Mas nós precisamos saber que tudo está no controle de Deus. E que Ele é o médico dos médicos e tem o poder para curar e resgatar o homem. Em tudo na nossa vida, a gente tem um propósito. E algumas pessoas passam pela prova da enfermidade para uma experiência e até mesmo conversão de alguém. Esperamos, com este assunto, ter ajudado você de alguma forma a entender este tema. Já quero te agradecer pela participação. Já está convidada a retornar ao nosso programa. Muito obrigada pelo esclarecimento aqui. Eu que agradeço. Uma oportunidade muito rica de estar aqui conhecendo este espaço, conhecendo este programa. Ganhou uma telespectadora, com certeza. Ah, que bom. Muito obrigada. E este foi mais um programa de nutrição e saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais. E este foi mais um programa de nutrição e saúde. E este foi mais um programa de nutrição e saúde.